Um veículo capotou na saída de Santa Luzia do Oeste para Rolim de Moura, no acesso a RO383. O condutor perdeu o controle da direção, atingiu uma cerca e foi parar a uma distância de aproximadamente 30 metros da via. A forma como o carro ficou chamou a atenção. Por sorte, não houve nenhum ferido.